E aí galera, começando mais um vídeo com vocês, espero que vocês tenham gostado Como assim, espero que vocês tenham gostado se o vídeo começou agora Calma aí tio, pensei que eu já ia acabar o vídeo, mas que é começando igual o que eu acabei ontem No mesmo lugar, então é o seguinte, hoje a gente vai tentar fazer a parada de leite ali Pra ver se tá dando mais grana do que o lixedo É essa hora da manhã, que eu acho que o sinal tá todo desligado ainda né, os radars do sinal Ah, deve tá mano, eu passava tudo Foda que eu tô com esse capacete aqui, de repente eu ia parar nós, já tá de boa É o seguinte, a gente vai tentar parar de leite, se vai dar certo eu não sei mano Eu tinha ido lá e deu errado, mas também ontem eu fui no lixo, também tinha dado errado, mas deu certo Então, lembrando que eu só tô juntando a grana pra poder comprar informação Então fica ciente aí que eu vou comprar informação dos lugares perigosos, tá ligado Eu podia até perguntar esse cara aqui né Você tá trabalhando mais de quem aqui mano? Tô vendedor da concessionária de vez em quando eu faço os bicos lá de lixeiro Ah sim, eu pode crer Faz nenhum sentido, mas tá de boa Tava querendo Você sabe um localzinho bom, barato aí, que tem em casa mano? Acho que tá nas favelas né E tá quanto mais ou menos? Ixi, falar bota que eu nem sei mano Tem que falar com alguém que domina lá Ah, tem que falar com os caras da favela né, pode crer Acho que é É que veio uns caras com papo estranho, querendo comprar, perguntando se eu tava vendendo informação A gente sabe dessas porra assim, tem que ter informação Ah, isso aí é aqueles bagulhos tipo, onde que é o melhor ponto pra vender droga Mas pra pegar, os caras também compram isso? Sim, sim, é isso aí também Ah, então aqui é o problema Eita porra, vai ladrão 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 Caralho, deu nada Vou levar tudo Ô Joe, ô ô ô Sei lá, ele veio roubar e vazou Vamos dar uma olhada em outro lugar Ou ver se não é ali dentro Ou se não tem como entrar lá por trás Dá uma olhadinha Será que aquele cara lá sabe trampar? Sei lá, o cara parece um rato Parece que é muda ainda por cima Será que não é aí em cima não? Nada, nada, nada Caralho, mas tá difícil isso hein, velho Não é ali também não Tem nada aí atrás não? Nada, nada Aí rapaziada, não tá conseguindo trabalhar no leiteiro não? Não tô mais não? É, eu tentei ali e ninguém tá contratando não Barbada, filho, barbada Deve ter muita gente trampando aí Eita, tá bêbado? Não, tô só, tô só Oi, irmão Tá conseguindo aí não? Fala tudo Também não tô conseguindo não, mano Essa jaquete aí, mano Caralho, top, hein Monstro, filho, lá na lojinha, filho Pega lá, vai Tá uma promoçãozinha, pá Ah, mas tá uma promoção, pô Promoção Acho que esse cara é aqueles caras que a gente tava falando, não Das informação Informação do que, rapaz? Não sei não, hein Informação do que, rapaz? Pelo amor de Deus, que negócio é isso aí, mano Ah, pô Falar que tem uns caras vendendo informação aí, sei lá Não, não, não Pelo amor de Deus Eita, pô Agora que eu vi a perda aí, caralho Tá com um choque ali Mano, cara Ficar aqui em cima, porra Ficar aqui em cima da vaga Ah, mano, barbate isso aí, cara Tô cheio de leite no inventário, na bolsa E não consigo fazer nada, homi Tá em choque, parça Tá em choque, parça Tá doido já, mano Não, não, tá doido Não, eu tava com essa porra aqui E eles quase me prenderam Porque eu tava com essa porra com o capacete Nunca vi isso, porra Por troco de nada, né, cara Só tava com o capacete, mano É, pois eu achava que dentro do capacete Tinha duas armas, tá ligado? Você quer dar uma olhada lá em peixe, alguma coisa? Acho que o leite tá contratando Ah, o teu cheio é massa, porra O negócio é mais da hora ainda O negócio do peixe, mano Que não tá no horário Que hora agora, mano? Deixa eu ver aqui no telefone Oito e quatorze da manhã Exato Foda, só tem peixe por aqui Nessa região Peixe, lenhador Mas esse lenhador aí O que que você precisa Tá fazendo isso? Isso do machadinho Machado Aí sabe Esse você conhece aquele monte lá na Colômbia É Monte Schillard, conhece? Tô ligado, tô ligado Lá na entrada do pé dele Tem um monte de árvore lá Uns pinhados Aí você chega lá Deve tá mais grana não Esse monte Schillard aí Esse lenhador Mas aí tem pra assistir o que? De caminhão, carro Só um machado e uma bolsa Ou algum veículo Você vai colocar os troncos Moto não vale, né? Ah, moto Não, dá pra colocar assim Debalho do bom Mas cabe muito Putz, aí ferrou Eu só tenho uma motinha Igual essa aí É, mano Tem que fazer alguma coisa aí Não vou ficar perdendo dinheiro não Olha Eu te recomendo trabalhar de ônibus Lá no ônibus Dá uma grana, fi Dá uns mil contos por viagem Mas pode ajudar Tu trabalhar dois mesmo ônibus? Três? Dá Dá? Não sei Aham, dá Quantas pessoas foram Aí eu sei, fi Aí é um motorista Um trocador E um E um cara aí que Tá ligado? Abre o portão O humorista O humorista O que conta piada Lá no fundo Lá Ele é recado Mais dinheiro ainda Fica lá no fundo Fica lá no fundo Com tanta piada E os caras Vai dar mais dinheiro É, pede um trocadinho Olha que ganha Ah, vamos lá Parar de ônibus então Tem que ficar parado aí Sem ganhar nada É foda Qual que é o seu nome aí, Lourinho? Meu nome? Dimitri Gordinho Ah, conheço Conheço Já ouvi falar Já Deixa eu botar o capacete Qual que é o seu nome, mano? Que eu esqueci, cara Henrique Gonçalves Henrique Gonçalves Pode crer Tô com o cara aqui Esqueci o nome do cara, mano Tem um aqui Eu acho que 11 de ontem Fui lá no concessionário, não foi? Dá uma olhada Foi, foi Eu fui lá comprar uma motinha lá Vamos lá Essa parada de ônibus aí 5 mil é a grana que eu tô querendo Tem que juntar a grana É Porque depende Você vai parando de ponta em ponta E conforme tem mais passageiro De vez que eu consegui A 200 e pouco Só que tiver tudo um ponto Perto do outro E dá uns 5 mil Quando você termina Completar a viagem inteira Ah, pode crer Pode crer Mas eu curti pra caralho O trampo lá de cheiro lá, mano É um trampo de limpar a cidade E dá uma grana boa E esse bagulho das informações aí, mano É esse bagulho que você falou mesmo, sabe? Onde os caras falam pra você certinho Onde você vai lá pra pegar Você faz o produto E explica tudo certinho Pode crer, é, então Chegou um cara pra mim Ah, você tem informação de tal parada? Eu não, pô Nem mexo com isso Tem que tomar cuidado De vez em quando É com a polícia federal aí Tem que tomar cuidado É eu que tô querendo, velho Exatamente Aqui você aluga seu ônibus aí E ali você bate seu ponto Qual o ônibus? Qual o melhor? Esse daqui é o Colt Esse aqui? É, esse aqui E o Buzz é tipo ônibus normal, sabe? Hum, entendi O ônibus normal Então você dá uma olhada nos dois, velho E ali você inicia seu expediente Você bate o ponto Seja Esse aí aqui Mas aí você consegue Ganhar dinheiro junto comigo? Aham Ah, então vambora Tem mane de pilotar ônibus aí? Que eu não imagine não Ah, manejo, pô Louca, entrou lá atrás? É, então É porque eu manjo tanto Que eu tô esquecendo A gente senta aqui Tá Aí Um é trocador Outro é contador de história Conteta, vambora Bora, bora, bora Ah, esse da frente Exatamente É, o da frente aí É o Trocador de trás Conta história Pessoal, vambora Fechou, fechou Pô, uma coisa interessante Que eu tenho que falar pra vocês Aqui, mano É Onde é que tira a carteira, mano? Assim, mano Ae Carteira, quando você chega na cidade Você faz seu visto lá E ele já Seu visto mesmo Já conta com uma carteira de motorista Ah, pode crer Pode crer Tá com nem olhada direito Não Vou tomar cuidado aí Olha os coxos aí atrás Ah, preferência é minha Ah, passa no sinal vermelho Eles são alheio e eles passaram? Segue a lei Ah, se eles podem Por que que eu não posso? É, segue a lei Qualquer coisa, segue a lei Eles passaram nesse aqui também Mas a gente tá feia A gente tá de boa Não, tá suave Ué, naquele ali Não tinha ninguém não, mano? Nem entrou ninguém no ônibus Não entrou ninguém Também não tenho visto aí Rapaz, eu acho que não tem ninguém Nesses pontos, não Nossa, prejuízo, velho Não, prejuízo nada Ele tá vindo, ele tá suave Mas se tivesse mais gente Você conseguiria arrancar dinheiro Dos caras aí atrás É Aqui já é tipo um salário fixo, já Eu tenho que trampar E no final do mês já ganho Bora, primeira pessoa aqui Vamos ver como é que é Trampando de ônibus Pra ganhar Rapazes, já que tamo parado aqui Já tamo só andando aqui de boa Sem fazer nada Vou contar um Qual é o filme? Você tá adivinhando aí O cara pegou, né? Foi ao cinema Assistiu um filme, né? Aí ele sentou na cadeira Na poltrona dele Na poltrona dele tinha uma bala de menta Qual que é o nome do filme? Chocolate com pimenta Não, uma bala de menta Não de pimenta Ah, como é que é o negócio? Fala de novo O cara foi no cinema Assistiu o filme, né? Ah Beleza Aí na poltrona que ele ia sentar Ele sentou em cima de uma bala de menta Qual que é o nome do filme? E o senhor aí? Qual que é o senhor? O senhor chuta o quê? Quem sem querer Ele sentou em cima de uma bala de menta? É, ele sentou em cima de uma bala de menta Qual que é o nome do filme? Experimenta Não O documentado O documentado Já fui melhor já É por isso que ninguém está entrando no ônibus O que é isso? O bichão jogou para cima Rapaz, se eu não estou esperto aqui Deve estar bêbado Vou ter que dar meia volta Oxi Caralho É a ponta Eu nunca vi disso, cara Tem que atravessar aqui Não tem retrovisor não Dá uma olhada aí Pode ir, pode ir Não está vindo o carro não Aí, de boa, de boa Vamos parar aqui Porra, esse ponto aqui está certinho, mano Está certinho Rapaziada Por que a mulher do Hulk deixou ele? Por que a mulher do Hulk deixou ele? Porque ele era Porque ele era Muito forte Não, pô É porque ela queria um homem mais maduro Faz sentido, né? Faz, faz Faz tanto sentido Ah, o Rio Monte, cara É o Rio Monte Faz tanto sentido que a gente está ganhando dinheiro aqui Sem pegar passageiro O importante é trabalhar E rodar com ônibus E gastar gasolina E essa moto sem ninguém em cima? Quer explica aquilo ali? Eita porra Alguma coisa explodiu Explosão é normal Nunca vi uma moto empinotada sozinha Mas É, vamos lá É da Tesla, pô É da Tesla Ó, presta atenção, presta atenção Por que o pinheiro não se perde na floresta? Por que o pinheiro não se perde na floresta? Ah, você não tem ideia Por que ele tem um mapinha? É, faz sentido também Ah, rapaz Tô não vendo assim Ninguém dá risada, cara Tô ficando triste, ó É Eu tô achando que O pessoal te conhece Por isso que ninguém tá andando no ônibus Ó, outra, outra Essa aqui é boa Essa aqui é boa Confia, confia Mas você não cansa É, ué, não Confia, confia Confia Eu tenho que dizer assim pelo menos uma vez Pelo amor de Deus Ó, ó A plantinha foi ao hospital Mas não foi atendida Por quê? Porque era mudinha Não Porque lá só tinha médico de plantão Aí, o que que tem isso? Só por causa da plantinha? Ah, muito Porque ela era uma plantinha Mas todo médico não fala com pessoal pequeno e grande? Por que esse plantão não falou com a plantinha? Porque ele era plantão Não, ele só tinha médico de plantão Não de plantinha Tá, mas Todo médico faz as duas coisas, pô Eu tô ficando triste já Eu tô aqui pelo dinheiro, mano Passageiro mesmo eu não vi nenhum Então vambora Estão pagando pra rodar de ônibus aqui Sem pegar passageiro Eu tô aqui, né, mano? Vocês querem ver mais uma, hein, rapaziada? Não Eu vou igual essas daí Não, essa é boa Essa é boa Confia, confia 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 Não sei não Até agora Você demonstrou confiança Essa piada Um caipira chega na casa de um amigo Que está vendo TV e pergunta E aí, firme? O outro responde Não, futebol Nossa, que pariu Tá ruim, tá ruim Eu descobri porque não tá entrando Porque não tá entrando passagem Tá ligado Já trabalhou aqui o pessoal Na hora que vê Ele prefere pegar o de trás Ó, buzinão Dá uma buzinão Olha, cortou a fina rabarra Vai ficar um brabo É, gás Eu tô aqui pela grana, mano Se eu estiver pagando a grana boa Tá safe 5 mil mais algumas grana Depois eu vou ver quanto dinheiro Que eu já tenho O carro é uma barata Com a sua concessionária Ela é 12, pau? Aham De 12, de 15 e de 20 E qual a diferença? Além do valor De 12 é um Cadillac Tá fechado pra vocês aí Sos policial Que merda De 15 mil é aquele mais conhecido Que Regina, sabe? Deu 30, tá tudo parado aí O de 12 mil é um Cadillac De 1992 Tudo novo, hein? A gente tem um Chevrolet Caprice Que é tipo de 20 mil Que é mais essa família Esse carro mais grandão assim De carro pra gente, normal Tem nenhum, não? Tem um Smart Forte Que é 15 mil Que é aquele Deixa eu ver se eu acho O que pode falar É aquele pequenininho, sabe? Tô ligando Dia a dia É econômico Sim, sim Parece até aquele Scooper assim, né? Parece uma tartaruga Parece um Guinderova, na real É Vocês tão comendo Quinderova errado Caralho, cadê o ponto final Desse negócio, velho? Você quer a notícia boa Ou a notícia ruim? Não, notícia boa Notícia boa Que você vai ganhar mais dinheiro É notícia ruim Que aí Só termina Vai passar lá pelo deserto É o quê? Que isso, mano Não é só aqui dentro da cidade, não? Não, não Você vai entrar aí na rodovia Aí, ó Vai reto Vai perto lá da base do exército Depois vai voltar lá pelo presídio Pela outra rodovia, sabe? Minha mãe do céu Acho que eu já tô rico Não sei disso não, velho Este, este, o que é isso? Eita Pode ficar sozinho Pode ficar em cima Aí você vê aí Quando você vai aí Pegar esse trabalho Vai que por conta própria Aí quando você achar Que você já tá bom Atabler seu celular aí Pressionar o F7 E já finaliza o expediente Aí é só você voltar lá E devolver o ônibus Vou vender aquela mão Opa Oxi O carro não freou não, velho Freio desse ônibus aqui É ruimzão Não, o carro que tá atrás de nós O cara passou Quase que foi engolido Aqui é da onde que eu tô Nem dá pra ver lá atrás Fechadão ali Ih, tá chugando de novo Ó, chove O cara que tá com nós aqui Parece que desceu em algum ponto Não nem viu Oxi Ele ficou em um ponto ali atrás? Acho que ficou Uma chuva dessas dá nem pra pescar Pregou você ficar perto da água E cair um raio aí Ih, alguém morreu aí Ficou parado aí com o ônibus Deu PT no ônibus E a gasolina, tá de boa aí? Tá, tá Tá de um jeito que eu nunca vi Parece que nem tá gastando Esse ônibus aqui é um anfíbio Ah, ele pega energia solar também A caixa que tem ali em cima dele Depois você dá uma olhada Tá, ali usa também a água da chuva também Pra gerar vapor É, esse aqui é meu ponto final Daqui a gente volta, hein Porra Tá longo, hein Essa viagem Pronto Desembarca todo mundo aí nessa porra Agora tem que abrir o celular Você falou, né? Eu aí no pneu do ônibus também Tem o botão F7 Aí já finaliza direto Tem certeza? Sim, quer ver Tem o botão aí Foi, foi, foi Agora vem voltar Agora guardar o ônibus A parada de caça aqui Funciona como? Se você chegar lá Bate seu ponto também Aí você vai pra alguma montanha Alguma coisa assim Com uma faca e Mas tem que ter dinheiro Licença, alguma coisa assim? Não, não Me conta não Porque lá na Colômbia É mais liberal lá Entendi Mas é ilegal A carga Caçador? Não, acho que Não é ilegal não Pode crer Deve estar grana também, né? Matar uns bichinhos lá Essa aqui o foda é matar Aqui só tem aqueles viados E aqueles outros bichos Que corre pra caramba Mas você vai só Mas tem que ter uma arma lá, né? Por enquanto Eles só dão dando faca Que? A gente tem que matar com faca? Sim Raiz, né? Carai Tá achando que a gente Da idade da pedra, velho? É, guys Vamos voltar lá E entregar esse busão aqui, velho E vamos ver quanto dinheiro Que a gente fez E aí, carro Novamente Eu estou trampando disso aqui Pra poder juntar a grana E comprar a informação Do pessoal depois, tá ligado? Eu tenho que ter dinheiro Pra comprar a informação Senão ninguém me passa, mano Tá onde que pega as coisas Então Vamos juntar dinheiro aqui, filho Acho que uns 10 15 mil A gente consegue pegar a informação boa Mas vou dar uma olhada Naquele negócio do leite Lá, conversar com o cara Pra ver se ele tem Que tá mais umas vagas De emprego Sim, pô Eu dei de ontem Tô tentando Eu não consigo Que isso, mano Só chove nesse lugar, velho Que isso Olha essa chuva Ninguém já tá chegando aqui A gente vai ver quanto dinheiro Que a gente já tá indo no banco Dependendo A gente já vai conseguir Pegar a informação Só que a gente tem que achar Quem tem informação também Dá uma carona Até ali na frente Ali no banco Putz O banco tá fechado agora, né? O banco tá fechado Toda hora, Johnny Puta Que pariu Não dá nem pra ver o saldo, né? Não dá nem pra ver o saldo Caralho Olha essa chuva foda, velho Caralho Mas tem como ver o saldozinho Será que dá? Tem que cair E pressionar o botão F11 aqui, ó É, então Todo aquele dinheiro que eu ganhei Ele não foi pro banco não Tá comigo Eu tenho que guardar, ó Tá no meu bolso aqui É, a gente tá com Quase 10 mil, velho Agora tem que esperar o banco abrir Pra poder depositar esse dinheiro, velho Eu vou ficar por aqui mesmo, velho Mas eu vou ter que esperar o banco ali abrir mesmo Beleza Passa, passa o número aí pra adicionar aqui Mais conhecido aí na cidade como FX Pra falar, pra falar De boa, tá adicionado aqui Me manda uma mensagem pra te adicionar de volta aí Aham, já te adicionei aqui Tranquilo, é Valeu aí pela ajuda aí, hein Cara, ele ajudou, mano Deixa eu tirar essa porra aqui Antes que a polícia pare, né? Igual o vídeo anterior É, guys Agora eu tenho que esperar o banco abrir Pra eu poder prosseguir, mano É osso, hein? É osso, tiozão Então é o seguinte Deixa aquele like Já compartilha Valeu, falou Fui E amanhã A gente vai ver essa parada de informação, velho Que aí eu acho que alguém já deve ter, tá ligado? De alguma coisa Aí a gente já começa a meter o louco já Pra ganhar mais grana, velho Então valeu, falou E fui, mano E amanhã